Na frente que vai entrar, com a viatura Ele vai entrar! Ele vai entrar! Êêêê! Não aprende a dança pro vídeo? Tchau! Calma aí! Volta logo, hein! E ela vai me... Essa semana não dorme não, viu? Vem! Vem! Vem pra cá, vem! Então, agora prenderam o Lula! Ficou preso! Agora prenderam o Lula! Pera aí, vai pra dentro! Prenderam o Lula! A pior é que prenderam o Lula! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí! Vem! 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 Ha, ha, ha! É Sofia! A-C-U-SOPFIA! Sofia! Garcia!